Oi, queridos, professora Gabi, dando continuidade aqui para a histologia vegetal. A gente viu a parte 1, que é o crescimento primário, que é o crescimento na vertical, e agora a gente vai ver o crescimento secundário, que é o crescimento na horizontal. É quando a nossa plantinha está crescendo em espessura. Então vamos lá. Agora vai ficar mais fácil, porque a gente viu que existem bem mais tecidos no crescimento primário, que a nossa plantinha tem lá a sua região meristemática, que está mandando o céu lá para cima, para baixo, para os lados, e aí a nossa plantinha vai se desenvolvendo. Aqui a nossa planta já está crescendo, ela já cresceu. E agora ela vai crescer em largura, em espessura. Então a gente tem o meristema caulinar, o próprio nome já ajuda, está no caule, mas isso não quer dizer para você que esse crescimento não vai acontecer na raiz, acontece também. É só um exemplo que a gente está dando aqui. E aí, o que vai acontecer nos tecidos, na formação desses tecidos? Antes, a gente tem o meristema secundário. Lá na primeira parte, a gente viu que se chamava meristema primário, porque te remete o crescimento primário. Aqui a gente está vendo que é meristema secundário, porque te remete o crescimento secundário. E aqui a gente só tem dois meristemas secundários, que é o câmbio, que se você entendeu lá na primeira aula, o pró-câmbio, aqui é mamão com açúcar. Pró-câmbio significa início do desenvolvimento do câmbio. E aqui você não tem mais o pró, você só tem o câmbio. Então isso te remete que ele já foi feito. Então a gente segue a linha de raciocínio, né? O câmbio forma o chilema e o floema. Só para aquecer o neurônio, chilema a gente sabe que sai das raízes e vão para a copa da nossa árvore. E o vaso sai da raiz e vai para a copa. E no floema, ele sai da copa e vai para as raízes. A composição é distinta, né? Chilema carrega a seiva bruta, que é inorgânica, rica em água, sais minerais. E o floema, a gente tem a seiva elaborada, seiva orgânica, que a gente vai ter água e glicose. Tá? Então tá aí. A novidade aqui para vocês é esse agrupamento celular, né? Que é o felogênio. O felogênio, ele também vai se diferenciar, que nem o meristema fundamental que a gente viu, né? Lá no crescimento primário. Em dois tecidos. A gente tem a feloderme e o sube. Já te ajuda bastante, né? A criatura tem o terminho derme, então tu já associa a pele. E é realmente isso, né? Esses agrupamentos celulares, né? Que a gente chama de meristema secundário, meristema primário. Eles sempre vão ficar no meio do tecido que eles produzem. Então, por exemplo. Deixa eu trocar aqui a cor só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Eu vou ter o felogênio. Pensa que essa linha vermelha aqui é o felogênio. Esse agrupamento celular aqui está se dividindo, está fazendo a somitose. E ele vai mandar isso dentro do caule da planta, células aqui para frente e células aqui para trás. Aí vamos lá, vamos trocar de cor. Quando ele está se dividindo, né? O felogênio e mandando células para frente, aqui no roxinho, ó. Eu vou formar o suber. Então o suber, vou colocar um S aqui na frente. Deixa eu só arrumar aqui para ficar bonitinho. O suber, ele é o que está em contato direto com o meio externo. Então isso daqui é a casca da nossa árvore. Já quando o felogênio está se dividindo e mandando células para trás, vamos colocar o amarelinho aqui, ele vai formar a feloderme. Vou colocar um Fzinho aqui. Quando eu junto essas três criaturas, vamos lá, suber, felogênio que está aqui em vermelhinho e a feloderme que está em amarelinho, a gente dá um nome, a gente chama de periderme, que é esse nome que está aqui. Então essa estrutura é como se fosse a pele da nossa arvorezinha. Bizuzinho para vocês que eles gostam de perguntar. O suber, ele é o responsável por fazer a rolha da garrafa de vinho. Então sabe aquele vinho lá que a mamãe e o papai bebem, né? Você não pode porque você ainda é muito jovem. Aquela rolha na garrafa é o suber de uma árvore que é chamada de subrelina. Então eles retiram o suber da árvore, isso daqui é retirado. Eles cortam, passam lá para uma máquina, né? Eles vão fazer a impermeabilização para depois cortar e fazer a rolinha das garrafas de vinho. Então eles gostam de perguntar qual é a estrutura da planta que é retirada para fazer a rolha da garrafa de vinho. Então agora você já sabe que é o suber, tá bom? Então tá aqui, gente. Esse é o crescimento secundário das nossas plantas. Coloquei uma observação aqui para vocês. Somente gímino e eudicotiledônias vão ter o crescimento secundário. Lembra que nem todas as angiospermas têm o crescimento secundário. Por exemplo, monocotiledônias, um blambu, uma cana. A gente vê que o caule é bem reduzido. Não é um caule espesso. Então eles não passam por esse processo, tá bom? Então só gímino e eudicotiledônias vão ter esse tipo de crescimento. Queridos, espero ter ajudado vocês. Beijão e até nosso próximo encontro.